olá pessoal tudo bom com vocês eu aqui de novo aqui nesse canal mais um vídeo e hoje o vídeo é sobre pincéis e vim dar uma dica na verdade do kit assim que eu considero o melhor kit que a macrilã já criou você quer saber você gosta desse tipo de vídeo de seu like se inscreve aqui no canal me segue lá no instagram e compartilhe esse vídeo com todo mundo então para lá bom gente hoje eu vim falar sobre o kit e universo da macrilã a macrilã para quem não conhece difícil não conhecer né é uma marca bem famosa de pincéis e acessórios para maquiagem sim gente e ela tem os pincéis individuais tem esponjinhas e também tem os kits que são muito famosos e eles têm vários gente de todos os gostos tem só pincel de de olhos tem só pincel para pele tem aqueles que são completos que vem esponjinha vem pincel de esfumar de aplicação de sombra de contorno de pó tem os mais básicos e baratinhos e tem aqueles que são mais completos que vem bastante coisa tá bom o meu kit favorito é o kit e universo que é esse kit aqui gente espera para vocês vocês verem o meu tá sim mega sujo e já assim o super usado que é esse kit aqui ó do cabinho azul brilhante esse aqui é o kit universo esse aqui gente eu tenho esses pincéis se não me engano acho que faz uns dois anos dois três anos faz muito tempo já e eles estão inteiros ainda assim mais ou menos que de tanto lavar de usar ó meus pincéis já estão até descascando mas eles são perfeitos perfeitos e aí depois disso né macrilan ela fez alguns pincéis individuais no mesmo tamanho desses aqui do kit universo que as pessoas gostaram tanto desse kit mas tanto que é pediram para macrilan pelo amor de deus traz esses pincéis piquititicos aqui dessa coleção então universo para a gente comprar porque era muito difícil de achar um pincel assim gente muito difícil e ela acrilan fez na verdade trouxe alguns pincéis individuais no kit de profissional tá de pincéis profissionais ó que são são esses pincéis de esfumar bem pequenininho e assim cada um custa custa por volta de 13 reais varia muito da onde você compra tá todos os preços dos kits eu vou deixar aqui embaixo para vocês e sites onde vocês podem encontrar e onde eu comprei né bom porque que eu gosto do kit universo gente porque ele tem esses pincéis diferentes para esfumar principalmente ó esses aqui ó eles são variados nos tamanhos dos pincéis para esfumar o que é diferente porque a gente não encontra esses pincéis nos outros kits da macrilan a gente encontra sim pincel de esfumar que são esses assim ó mais fofinhos mas porém entretanto esses aqui ó os piti tiquinhos esses aqui não encontra nos kits da macrilan foi uma exceção do kit universo gente e sério eu tenho um xodó por esse kit aqui eu demorei para colocar todos para uso porque ficar com dó e eu não achava mais para comprar e sim teve uma época gente que não encontrava lugar nenhum para comprar esse kit então assim quem tinha para vender né lojas que tinha para vender nossa vendiam por uma facada e sempre valeu muito a pena né e e acabou esgotando em vários lugares bom e isso que agora no ano de dois mil e vinte e um segundo semestre de dois mil e vinte e um macrilan resolve lançar de novo que é o kit de novo sim eles reformularam deram uma mudadinha aqui no kit e eu vim trazer para vocês qual que é a diferença entre o kit antigo para quem já tinha ou queria e não consigo comprar e o novo kit da macrilan esse aqui também universo só que na versão 2.0 gente achei muito legal trazer essa dica aqui para vocês sério porque são pincéis de qualidade que vocês não vão se arrepender eu achei muito legal trazer essa dica para vocês porque você sempre perguntam sobre pincéis se vale a pena se não vale é quais os pincéis que vocês precisam para fazer uma make sério esse kit aqui top demais eu super indico e agora que tem esse kit de novo para vender eu vim trazer para vocês e dar essa dica porque antes eu nem podia falar nada né gente como que eu ia dar de que vocês nenhum poder comprar o kit de pincéis né bom comprei no site da super gloss agora na black friday comprei esse kit aqui da o acrilã o novo kit universo e já digo para vocês o kit antigo ele vinha com 10 pincéis 10 o kit novo vem com 9 o preço gente eu acho que eu paguei por volta de 70 ou 80 reais esse kit antigo e o kit novo tá variando muito demais gente tá de 70 até 120 reais vai depender da onde você pode comprar tá bom então presta atenção tem gente assim meter na faca no preço do kit e tem lojas que tá vendendo ele nesse preço aí de 70 80 reais ok prestem atenção bom vamos abrir então eu não abri eu só dei uma olhada gente é nos pincéis 10 que tinham e eu vou mostrar para vocês tá qualquer diferença se se tá valendo a pena e se a mesma coisa ou não a gente já viu aqui que tem um pincel a menos né do que aquele outro ele vem todo bonitão a gente vem nessa embalagem bonita ó e aí vem aqui os pincéis vinhos todos protegidos da dó de e aí vamos tirar olha gente vem uma esponjinha também mostrar para vocês ó vem aqui e aí aqui ó tem uma estrelinha eu acho que é uma esponjinha vamos tirar aqui é assim ó é uma esponjinha para que que o que que serve eu não sei acho que não vai servir para nada mesmo né gente tudo bem a gente se abstrai abstrai não deixar aqui do lado bom esses pincéis gente eles são enumerados é de 1 a 9 e o que o kit antigo de 1 a 10 tá então eu vou mostrar aqui para vocês como que é e qual a diferença se tem diferença na verdade vamos lá então para o um igualzinho ó esse é o antigo e esse é o novo não mudou o formato olha grandão bem fofo e ele tem um leve corte aqui ó leve chanfrado tá então o número 1 para quem gosta do pincel de pó continua igualzinho tá então vamos para o número 2 vamos pegar aqui o 2 já já mudou sim olha esse aqui é o número 2 esse é o novo e esse é o antigo o antigo ele era mais oval estão vendo e o 2 de agora ele é achatado ele é bem achatadinho ó conseguem ver aí e esse é o 2 antigo e esse é o 2 de agora então ele é bem achatado para passar base gosto porque eu acho que eu ia usar mais esse aqui mesmo esse aqui eu quase não uso eu uso só para passar tipo pó aqui embaixo mas esse aqui para aplicar base vai ser perfeito que é do novo então sempre do meu lado aqui direito que é esquerdo para vocês é o novo e do lado esquerdo meu lado esquerdo e direito para vocês é o antigo tá bom para não confundir bom vamos para o pincel de número 3 que é o pincel de contorno e blush igualzinho também olha só chanfradinho menor do que aquele de pó gostei que eles mantiveram né esse formato aqui que é perfeito para fazer contorno super macio gente qualidade incrível desses pincéis não tenho que reclamar vamos para o 4 olha só o 4 do antigo ele era assim ó um menorzinho oval aqui assim bem menorzinho e não tem esse pincel e nenhum parecido com ele no novo kit tá então é esse formato aqui de pincel que foi excluído nessa nova nesse novo kit né que eles trouxeram então esse aqui não tem gente que é o 4 do kit antigo tá bom né gente tá bom que a gente não usa tanto eu gosto de passar corretivo com ele e aí o que acontece o 5 do antigo é o 4 do novo que é o pincel para aplicar iluminador é um dos meus pincéis favoritos porque é muito prático de passar iluminador esfuma muito bem deixa bem espalhadinho ó ele é bem fofo ele parece um pincel de esfumar só que grande gostei então esse aqui é o 4 e esse é o 5 do antigo e vamos para os meus pincéis favoritos que são de esfumar dessa coleção gente vamos para o número 5 daqui com 6 daqui igualzinho também é um pincel maiorzinho para esfumar lá o ula lá adorei gente sério adorei se você tiver oportunidade já garanta o seu porque você não vai se arrepender bom deixa eu ver aqui agora esses são os que eu mais uso gente e são os mais sujos na verdade eu preciso lavar aí ó o próximo é esse aqui gente que agora ele já é um mediano um pincel de esfumar mediano vem veio igualzinho também esse é o 7 do antigo 6 do novo vai caindo tudo, tudo bem gente, eu tô perdida aqui na numeração muito complicado ó 9 de um, 8 do outro também ele é fofinho, mas ele é mais achatado esse pincel, ótimo pra depositar sombra ele não é língua de gato ele é fofinho, mas pra depositar sombra, ele é um pouco mais denso gosto desse pincel tanto que o meu está descascando já gosto muito dele gostaria que tivesse mais pra comprar individual desse pincel aqui que vale super a pena, você consegue depositar glitter assim, fica perfeito aí temos, gente esse aqui perfeito macrilã não errou que é o piquititico é o menorzinho que é o BT10 também da outra coleção tá igualzinho vou mostrar pra vocês ó é o mesmo pincel esse aqui é da coleção profissional esse do novo e esse do antigo pincelzinho pequenininho de precisão pra você esfumar ai, perfeito e por último nós temos o esse aqui, gente que é um pequenininho também de aplicação de sombras ó ele é bem pequenininho também pra aplicar sombra igualzinho, tá esse é o 10 e esse é o 9 na nova coleção e aí, gente vocês gostaram desse vídeo querem mais vídeos sobre pincéis acessórios de maquiagem já deixa tudo aqui nos comentários espero que vocês tenham gostado desse vídeo já me segue lá no Instagram já deixa o seu like e se inscreve aqui nesse canal super beijo pra vocês ah, sem contar, gente esse kit aqui, ó é uma ótima opção pra você pedir de Natal amigo secreto essas coisas, entendeu fica a dica até mais, gente até o próximo vídeo tchau